Essa parte daqui não funciona, funciona quando ele quer, entendeu? Ah, entendeu. Está aí do martelete para o... na hora que ele quer. Aí você traz aí e a gente verifica aí na hora. Quem vai mexer com os marteletes... Quem vai mexer com os marteletes para nós aqui agora, que é esse... Tira aqui para mim, porque eu estou com a mão suja. Quem vai trabalhar com os marteletes de encarramento vai ser o meu filho, porque eu não aguento mais. É muito trabalho, estourou de trabalho em quatro meses, aí estamos... Daquele jeito que não tem onde pisar. Então nós temos que se organizar agora. Vai entrar esse... agora vai ter que se organizar. Porque é muito serviço para um homem só. Agora meu filho vai ter que me ajudar na marra, ele já ajudava, né? Agora nós vamos ter que dividir as funções. Vamos ter que dividir as funções, porque senão não dá, mano. Eu não aguento. Eu aguento sozinho. Muito trabalho, muito trabalho. Trabalho que não acaba lá. Aqui. Está cortando para caramba, hein? Caramba, nunca vi cortar tanto. Minha mulher que pede a minha faca para cortar a gordura dela. Pega a fichinha. Eu escondi essa faca aí. Só para cortar bichos. Porque eu estou acostumando a comprar... Peça? Peça inteira, entendeu? Se ele quis cair, que ele caia. Vou pôr ele aqui. A ver o que. Se quer cair, que caia. Não é? É. Fazer o que? Vou pro outro. Isso aí, isso aí do Z. Isso aí é... Politriz. Tem seis velocidades. A outra, ali, está 120. Essa outra aí. É. É. A outra é mexadeira. A outra é uma velocidade só. Agora é essa outra aí, é seis velocidades só de cá. Ah, sim. É. Tanto... 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 É. Olha que linda ela ficar, hein? Você vai cortar carne pra caramba agora, hein? Eu tenho uma, só que ela vai encaixar dentro do carro. Você encontra, irmão? Ela é... Ela é... Ela é em ferradeira, só que ela é em ferramenta. Ferramenta? Não. É uma enceradeira, só que ela vai no caixinho do carro. Não. Eu só comprei no mercado rico, só usei uma vez. Ferramenta eu não compro. Só compro micro-ondas pra tirar a peça. Pra ficar mais barato, pra poder consertar. Porque, na verdade, era só comprar uma em OS, foi na tomada, entendeu? Ah, certo. Mais forte, né? É. E foi na tomada. O meu ele vai só no caixinho do carro. Ele só vai no caixinho do carro. Tentei comprar aquele adaptador que vai no tomada, né, cara? Por causa da minha tomada, não pega, não transpere energia.